e se rebelar contra o Filho de Deus. Fique até o final do estudo desta lição, que você vai entender bem sobre a origem do mal e por que Deus não acabou com o mal imediatamente. No estudo de hoje, desta lição, você vai tirar muitas dúvidas. Por que Deus não destruiu Satanás imediatamente? Já que ele sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que ele criou Lúcifer? Quem foi que criou o mal? Foi Deus ou o mal não tem explicação? Fique até o final. Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus. Vamos resumir a lição da Escola Sabatina. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? A lição da Escola Sabatina tem um título, o Grande Conflito. E o primeiro, na primeira semana, fala a guerra por trás de todas as guerras. De onde surgiu essa palavra, o Grande Conflito? Está aqui no livro de Daniel, capítulo 10, verso 1, diz o seguinte, olha só. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltezazá. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, essa palavra, o Grande Conflito, não é uma palavra que surgiu da cabeça de Ellen White, que surgiu da cabeça de pastor adventista, de líder da igreja adventista. Essa palavra é bíblica. E esta lição desta semana, ela vai resumir um pouquinho sobre este grande conflito, onde todos nós, eu e você, estamos envolvidos. E a primeira lição desta semana, a gente vai resumir, fala sobre a guerra por trás de todas as guerras. Aonde começou essa guerra? Agora vem muitas perguntas que a gente vai tentar responder nesta primeira lição da Escola Sabatina. E muitas dúvidas de muitas pessoas que muitas vezes não entendem o plano da salvação, não entendem por que um Deus de amor, um Deus de misericórdia, permite que tanta maldade, tanta perversidade aconteça neste mundo. Por que tantas pessoas sofrem? Por que inocentes sofrem? Por que hoje há uma justiça social muito grande? Por que hoje milhares de pessoas estão morrendo de fome, enquanto muitas pessoas jogam alimento no lixo, enquanto outras estão catando alimento no lixo? Por que crianças são maltratadas, são mortas, em guerras, em conflitos? Por que há tanta violência? Por que há tanta doença, tanta guerra, tanta perversidade, tanta maldade? Por que Deus permite tudo isso? Outra pergunta, por que Deus criou Lúcifer? Deus não sabia que Lúcifer ia se rebelar? Sabia ou não sabia? Sabia ou não? Sabia. Por que Deus criou Lúcifer? Lúcifer foi um anjo perfeito. Quando você lê o livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai ver que Lúcifer era um anjo de luz, um anjo maravilhoso, um anjo glorificado, um anjo espendidamente lindo. A sua vestimenta continha todos os tipos de pedras preciosas. Ele era mais formoso, ele era maravilhoso. Os anjos olhavam para ele e se admiravam da sua beleza, da sua sabedoria e do seu amor. Ele foi um dos anjos mais honrados nas mansões celestiais. Abaixo de Jesus estava Lúcifer, um dos anjos muito honrados. Mas a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 14, verso 12 e verso 13. Como canste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu dizer no teu coração, Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui esse era o desejo de Lúcifer, esse anjo de luz. O desejo dele era se sentar no trono como se fosse o próprio Deus e ser adorado pelos outros anjos. Porque só quem pode ser adorado é Deus, o Pai, Deus Filho, que foi honrado e Jesus Cristo. Então só quem pode ser adorado é Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. E Satanás, o Lúcifer, queria ser adorado também. Acontece que essa rebelião no céu é um mistério, porque Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. Agora a pergunta é, já que Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que Deus criou Lúcifer? Vou fazer uma pergunta para responder essa pergunta. Você que é pai, você que é mãe. Suponhamos que você seja o pai do Hitler e a mãe do Hitler. E você sabe que esse menino, essa criança, iria matar milhões de judeus. Você sabe que um dia ele iria matar milhões de judeus. Eu te pergunto, você mataria esta criança? Ou você arriscaria em educar esta criança para que ele não fosse o assassino, um genocida cruel, um nazista cruel? O que você acha? Eu tenho certeza que você não mataria essa criança. Você arriscaria. Mesmo sabendo que no futuro ele fosse ser o Hitler, um que exterminou milhões de judeus aqui na face da terra. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, mesmo ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, o criador de todo o universo, tem uma coisa que é a sua natureza. A sua natureza é amar. A sua natureza é o amor. E de Deus não criou seres para serem robôs. Deus não criou anjos para serem robôs. Faz isso, tá bom, faz aquilo, tá bom, faz aquilo, tá bom, não. Deus criou os anjos para serem livres, assim também como ele criou você para serem livres. Mesmo Deus sendo onipotente, onipresente, onisciente, tem uma coisa que Deus respeita. É o livre arbítrio de escolha. Deus quer que você escolha o caminho certo. Deus não quer que ninguém sirva a ele por medo, por temor. Mas Deus quer que todas as pessoas de todo o universo sirvam a ele por amor. E Lúcifer, nós não sabemos, e isso aí é inexplicável, não tem como a gente explicar, mas sabemos que isso é um mistério. No coração deste anjo perfeito, elevou-se ao seu orgulho. Ele então começou agora a colocar na cabeça dos anjos que eles eram livres e não podiam ter uma lei, porque eles eram santos, poderiam fazer o que quiserem. E acontece que essa rebelião foi aumentando, essa mentira de Lúcifer foi aumentando, ao ponto de não se achar mais lugar para Lúcifer e seus anjos no céu. Agora a pergunta aqui é, por que Deus não destruiu Lúcifer e seus anjos imediatamente? Deus não tem ou não tinha poder para destruir Lúcifer imediatamente? Tinha e tem. Jesus poderia ter destruído Satanás em frações de segundos? Pá, destruiria Satanás rapidamente, destruiria os anjos mal rapidamente e acabaria com o mal no universo. Está certo? Está correto? Não, não está correto. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para destruir o diabo imediatamente? Tinha e tinha. Mas se Deus não fizesse isso, o que ia acontecer? Os outros anjos, muitos deles iriam ficar em dúvida. Será que Lúcifer estava correto? Será que Lúcifer estava certo? E o que ia acontecer? Eles começariam a servir a Deus não mais por amor, mas sim por temor. Os anjos celestiais de todo o universo, os seres de todo o universo, serviriam a Deus por temor e não por amor. E Deus, então, permitiu que Satanás continuasse com a sua maldade para que mostrasse realmente ao universo que Deus é justo, que a sua lei é santa, justa e boa, que Satanás é o acusador, é o causador de todo o mal e que ele trouxe a miséria para este mundo. O pecado, então, foi transferido, essa rebelião, esta guerra, foi transferida para a guerra, não houve mais, então, no céu lugar para Lúcifer e seus anjos. Foi expulso dele, foi expulso Satanás e seus anjos. E essa rebelião veio para onde? Para a terra. Nossos primeiros pais, que viviam felizes no Jardim do Éden, abriram uma porta para o mal, abriram a porta para a morte, para a dor, para o sofrimento, quando desobedeceram a Deus e preferiram obedecer a Satanás. Toda a dor, toda a maldade deste mundo não veio de Deus, mas sim de Lúcifer. É um mistério. Não tem como a gente explicar. Não tem como a gente colocar desculpa para o pecado. Porque se formos colocar desculpa para o pecado, não é mais pecado. E Lúcifer, ele então colocou isso no coração dos outros anjos, no coração de Adão e Eva e no coração dos seres humanos, para dizer que a lei de Deus é injusta e que somos livres, podemos fazer o que quiser. E Deus, então, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, tinha apenas duas saídas. Aliás, a gente vai explicar para vocês entenderem bem. Esta é a primeira lição dessa séria, o grande conflito. Deus poderia ter acabado com o mal imediatamente? Como que Deus iria acabar com o mal? Destruindo Satanás? Ou então, matando imediatamente Adão e Eva? Preste bem atenção. Quando Adão e Eva pecaram, eles mereciam o quê? Morrer. Porque Deus tinha dito, o dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão morrer. Mas acontece que o homem não quer morrer. O ser humano não quer morrer. Nem um suicida quer morrer. Você pode estar sofrendo, mas você segura no último o cabelo de vida para não morrer. Porque você não nasceu para morrer. Você nasceu para viver e para ter a vida eterna. Deus fez você para ter uma vida e uma vida eterna. Não apenas esta vida aqui, mas um dia ter a vida eterna. É por isso que o ser humano tem essa incensa de viver. Não quer morrer. E aí? Quando Adão e Eva pecaram, eles chegam com Deus. Pai, eu não quero morrer, por favor. Não nos mate. Se Deus dissesse para Adão e Eva, tá bom, meu filho, você pode ir, pai, vocês não vão morrer. Satanás ia dizer, sabe? Deus é mentiroso. Deus está mentindo, sabe? Ia mostrar para o universo que Deus é mentiroso. Deus falou, se Adão e Eva pecar, vocês morreriam. Mas agora, eles pedem perdão e foram perdoados. Então, também queremos ser perdoados. Queremos voltar novamente para o céu. Mas se Deus perdoasse, Lúcifer, eles viriam viver novamente com as mesmas rebeliões. E não se arrepender, não iam abandonar os seus pecados. E Deus, sabendo disso, não matou Adão e Eva imediatamente. Agora, se Deus matasse Adão e Eva imediatamente, o que ia acontecer? Satanás ia dizer, tá vendo? A lei de Deus é injusta. Só porque Adão e Eva pecaram um pouquinho, já vai lá e mata o ser humano? E aí? Se Deus o destruísse, Adão e Eva imediatamente, ele ia ser acusado de ser mentiroso. Se Deus o destruísse, Adão e Eva imediatamente, ia ser acusado de ser injusto, perverso e mal. Se Deus o perdoasse, ia ser acusado de ser mentiroso. As mesmas acusações que Lúcifer acusava Deus no céu de ter uma lei injusta. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Deus, então, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho a este mundo. Ele, o Criador, e todo o universo, o próprio Criador dos céus e da terra, deixou a sua forma divina. Veio a este mundo. Para quê? Para viver uma vida que nem homem. Venceu o mal. E a vida que ele vencesse, trocaria para que o ser humano pudesse viver. Vocês lembram o que aconteceu no Jardim do Éden, em Gênesis 3,15? Quando Deus falou, Porém, imizade entre a tua descendência, o teu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar? Quando Jesus morreu no Abulho do Calvário, o calcanhar de Jesus foi ferido, mas a cabeça da serpente foi esmagada. Satanás foi derrotado. Ali decretou a sentença final de Satanás, e de todos os seus anjos, e de todos aqueles que quiserem seguir a ele, que não se arrependerem. Sabe por quê? Porque por todo o universo, foi mostrado que Satanás é assassino, é mentiroso, é acusador, e tudo o que ele fez, todas as acusações que ele fez contra Deus, eram mentiras, a ponto de matar o Filho de Deus, que foi enviado a este mundo. Então, todo aquele que crê em Jesus, como seu Salvador pessoal, receberá a salvação, o perdão e a vida eterna. Então, por que Deus não acabou com o mal imediatamente? Porque se Deus tivesse acabado com o mal, o mal não acabaria, continuaria o mal. E se Deus tivesse perdoado Adão e Eva, e também os anjos mal, e também a Lúcia, eles continuariam na rebelião contra Deus. Então, o que Deus fez? Ele veio a este mundo, através de seu Filho Jesus Cristo, o único que era igual ao Pai, veio a este mundo, e se transformou em ser humano, viveu uma vida sem pecado, nunca pecou, nem no seu coração passou pecado algum, então, ele merecia o quê? A vida. Só que Jesus já é a vida. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas a vida que ele ganhou como ser humano, em vez de ele viver, ele trocou, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Jesus, como seu salvador pessoal, aceita o sacrifício de Jesus, aceita a sua justiça, ele então é salvo pela graça, pela graça infinita de Jesus. Pela sua infinita graça, ele é salvo. Então, ele é perdoado pela graça de Jesus. Então, esta é a primeira lição da Escola Sabatina, que estamos resumindo. É a guerra por trás de todas as guerras. Esta é a primeira lição da Escola Sabatina, que estamos estudando. Então, esse foi o resumo da lição desta semana. A guerra começou no céu, foi transferida para a terra, Deus não destruiu Satanás imediatamente, porque o mal ia continuar. Deixou que o mal continuasse, para quê? Para que mostrar para o universo que realmente Deus é justo, que Satanás é injusto, é acusador, é perverso. Ele é o causador de todo o mal. Deus não criou Satanás. Deus criou a Lúcifer, o anjo de Lúcifer. Assim como uma mãe tem uma criança, um bebê, e cria essa criança nos caminhos do Senhor, e mais tarde se torna um marginal, dessa mãe não criou um marginal. Ela criou um filho para se tornar um homem bem que isso nas sociedades. Assim também Deus não criou a Satanás. Deus criou a Lúcifer, o anjo de luz. Mas é um mistério. Nós não sabemos como ele adquiriu esta maldade no seu coração. Só sabemos que ele era muito formoso, era muito amado pelos anjos, o seu cargo era muito elevado no céu, e ele então quis também ser adorado, e disse que ele queria sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. e isso ninguém no universo pode fazer. Só quem pode ser adorado é Deus. Ninguém mais pode ser adorado, nem os anjos no céu, somente o Criador de todo o universo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, espero que você tenha entendido um pouquinho desta lição, desta lição desta semana, a guerra por trás de todas as guerras. E este grande conflito é entre Cristo e Satanás, que está por trás de todas as guerras. é Satanás e seus anjos. E nós estamos envolvidos neste conflito. De que lado nós estaremos? Do lado de Jesus ou do lado de Satanás? Venha para o lado de Jesus que você vai ser vitorioso. Satanás não tem poder para obrigar você a pecar. Ele pode até jogar suas amadilhas, pode até causar dor, sofrimento, mas ele não tem poder para obrigar você a pecar. Quando a gente peca, a gente pecamos de livre e espontânea vontade. E é por isso que também Deus deu livre e arbítrio de escolha para nós escolhermos de que lado vamos ficar neste conflito. Escolha o lado de Jesus e você sairá vitorioso. Eu escolho Jesus. E você também escolhe Jesus? Diga amém. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima semana onde vamos resumir também o estudo da lição da próxima semana. Esta lição desta primeira semana foi a guerra por trás de todas as guerras. A próxima semana será a questão central amor ou egoísmo será o assunto da próxima semana. Deus te abençoe porque na Santa Paz de Jesus e tenha uma ótima escola sabatina na sua igreja, no seu pequeno grupo, no seu lar, na sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profissão, o canal da verdade. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com mais alguém e também deixe aquele likezinho. Você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que não se inscreveu, não custa nada você se inscrever. É grátis. Se inscreva, nos ajude a levarmos mais essa mensagem. Muitas pessoas que estão sedentas e precisam de ouvir a verdade da palavra de Deus. Fiquem todos na Santa Paz de Jesus. Música 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 Música